Agora, eu quero mostrar pra vocês um campeonato que eu, Joel da Conceição, terra samba e uma convidada especial foi fazer, nós fomos fazer na Serra. Dá uma olhada se essa menina é ou não é competitiva. Roda a VT! O Esporte Mágico adora uma aventura e olha onde a gente veio parar, em Penedo, no Rally da Mitsubishi. Quem vai levar a gente? Essa moça aqui, Isabelle Benito. Isa, preparada? Preparada? Eu adoro dirigir, né? Mas é a primeira vez que eu venho no Rally e assim, eu tô pegando algumas dicas, mas eu vejo que o povo leva a sério. Então, eu cheguei aqui toda animadona, agora eu tô, como eu sou competitiva. É, então, a gente trouxe ela porque ela é competitiva, né? Sim, sou bem competitiva, já arrumei uns adversários aí, colegas da imprensa, então a gente já sabe até qual a estratégia, quem que a gente vai atacar. Hoje, tem duas categorias, que é a Xtreme e a Fã. A gente vai na Fã, que é um pouco mais larga. Porque a gente gosta de se divertir também e a gente vai ter mais chance. A Xtreme é aquela galera que já percorre o país todo, atrás da aventura. É, exatamente, há muito tempo. Eu conversei com algumas pessoas que estão fazendo isso há oito anos. E aí, nascem os filhos, eles trazem os filhos, que também fazem parte, então é muito bacana. É competição, diversão, mas é um final de semana em família, isso que eu achei mais bacana. Qual é a dica para quem está fazendo pela primeira vez? Quem está pela primeira vez, cara, se divirta. Seu amigo ali não está muito relaxado, não. Não, é, tem uma galera que fica bem nervosa. É que eu só piloto, a galera que faz a estratégia também. Você só piloto? A galera que faz a estratégia é que fica bem focada. A pergunta é, eu piloto, mas quem faz a nossa estratégia? Bom, estratégia? Eu, né? Que estratégia? Pelo amor de Deus, a Mônica fazendo estratégia. A Mônica, ela tem algo muito em comum comigo, que é ser muito da faladeira. Mas na hora de fazer, ela fica nervosa, porque ela também é competitiva. E eu tinha certeza que ela ia dar uma enrolada. E ali não tinha como enrolar. Ou você sabia fazer o negócio, ou não sabia. Líder aqui todo compenetrado, essa hora é importante? Muito. Tem que pensar mais, depois agir, né? Pensar um pouquinho mais, perder um tempo maior aí fazendo a estratégia, depois a gente agir. Estratégia tipo o quê? Explica pra mim o que vai fazer, por onde vai passar. Por onde vai passar, a pontuação que vai fazer, os dotes que vão pegar. E na hora dá certo, ou faz depois que... Tá, já ganhamos, já. Ele que cria tudo, ele que faz a criatividade, que vai colocar a gente enrascada? Exato, não sou eu, na verdade. A gente só sugere, olha, tem aqui um mapa, tem pontos, pontuações. Quem faz mesmo são os competidores, que pegam isso aí e transformam em alguma coisa que eu não sei o que é. A gente é imprensa, né? Não dá pra dar uma dica, algo assim, pra gente já. Vocês vão participar? É, mas a gente não tá nem tanto competindo. Vamos gravar, dá uma dica aí pra gente. Vocês trouxeram toalha, máscara de mergulho. Máscara de mergulho? Mas esse frio danado, gente. Eu ouvi dizer que tem uns PCs que estão embaixo d'água, é subaquáticos. Eu pensei, gente do céu, mas não é dentro do carro esse negócio? Tem que pegar uma máscara, mergulhar pra achar ele em algum lugar. Nem passava pela minha cabeça entrar no rio, na cachoeira, no maior frio. Tá fora. Ó, agora não tem mais como voltar. Sou eu que vou dirigir, tá, galera? É sob minha direção, tá? Tá tranquilo? É, eu vou ficar aqui, ó, no mapa, só dando aquele auxílio, né? Mas ela que vai, né? E a gente viu agora, tem um QR Code aí, só que a gente tá tentando identificar o local de partida ainda. Porque tem um lugar que é uma hora e meia daqui. Então a gente tem que ver, traçar nossa estratégia pra ver o que que vale a pena a gente ir pra fazer pontos e chegar nas 4 horas, né, que são de prova. É, a gente tem que cumprir tudo em 4 horas e ele falou que a gente pensou, nossa, é muito tempo de prova. Ele falou, vocês estão enganados. Acabou a internet, a gente vai ter que usar a bússola, Mônica. Gente, eu não sei usar a bússola, tô tentando achar. Vai ser hoje que a gente vai usar isso aqui. Quê? Não pegava internet em lugar nenhum. A gente precisava saber usar a bússola, mas daí já era tarde demais. Tô perdidinho. A minha mulher que tá tentando achar lá naquele carro, eu não sei onde eu tô, não. Eu ia seguir, ô senhor. Não, não siga não que tu vai se perder junto comigo. A gente tá procurando alguma equipe que entenda o mapa. Ah, tá. Pra gente seguir. Entendi. Então, acho que não é a gente. A gente tá tentando entender o mapa também. O nome da minha equipe é Marmota. Marmota é um bicho que se perde fácil. A única equipe que a gente não pode seguir é essa daqui, porque elas competem com a gente. É a imprensa, ó, tá vendo? E eles estão falando, eu acho que isso é estratégia, eles estão falando que eles estão, mais ou menos, já se encontraram, é verdade? Mais ou menos, mais ou menos. Isso tá dependendo do GPS, mas não sei não, viu? Não tem internet aqui, queridão. O jornalista vai ter que se virar no mapa. Aí, o jornalista vai ter que fazer conta. E aí? Estamos lascados. A primeira discórdia dentro do carro. A Mônica queria ir pro lado esquerdo, o Fernando deu a dica pro lado direito, a gente resolveu ir na do Fernando, e aí o negócio começou a ficar estranho. Aí, infelizmente, eu acho que a Mônica tinha razão, porque a gente passou por lugares lindos, isso e aquilo, o povo buzinou pra gente, mas do nada, não tinha mais ninguém. Ué, aquele soro pro onde? É reto? É reto mesmo, Joel. Só tinha a gente, um caminho que a gente falava, ih, passou carro aqui, mas não tinha passado carro nenhum. A gente para de cara com o fim do mundo. Uma mangueira cheia de boi e vaca. Ali, a gente olhou um pra cara do outro, e a gente falou, ó, a gente tá completamente perdido. Eu não escolhi esse caminho, eu não escolhi esse caminho. E, infelizmente, a dona Mônica tinha razão, mas ninguém deu razão pra ela, não. Pelo caminho, a gente imaginou que muita gente tava perdida igual a gente, e que o negócio não é fácil, o negócio é super difícil. E aí vem a parte de competidora. Aí a gente vai pra um lugar chamado Mirantão, a gente encontrou, ai, que felicidade, encontrar alguém que também tava no Rally, ou seja, a gente tava dentro do jogo ainda. Gente, vocês já passaram por quantos, já? Cinco. Tá difícil, mas já passou, vocês passaram por dois, né? E aí já passou por dois, gente! Não, mas tá muito legal, tá muito legal. Tá muito legal. A gente queria ir pra cachoeira. A gente não ia entrar na cachoeira, né? Mas a gente queria ver um povo lá sofrendo na água gelada. Tem que achar essa pedrinha no meio das pedras também, né? Bem difícil, mas acha, já acharam, muito difícil. Quanto tempo procuramos? Umas meia hora, 30 minutos. Pelo amor de Deus, pessoal da prova. Uma pedra colorida. Jogaram uma pedra transparente desse tamanho dentro do rio. Depois da segunda missão que a gente cumpriu, porque a cachoeira não funcionou, né? A gente não entrou, então não fez nenhuma diferença. Depois a gente começou a curtir, até porque a gente já ia embora, porque já tinha passado das quatro horas de prova, então a gente tinha que voltar. A gente estava esperando ficar em último lugar. De verdade, a gente não tinha expectativa nenhuma em pegar pódio, nada disso. Quando eles anunciaram, a reação que a gente tem é de verdade surpresa. Em segundo lugar, equipe 445, Esporte Mágico SBT Rio. Cadê Esporte Mágico SBT Rio? Vem pra cá, segundo lugar, empresa sensacional. Pra mim, eu ganhei aquele negócio. Eu não aceito ver esse campeonato. A Isabelle pilota muito bem. Foi comprovado isso aí que a gente ficou em segundo lugar. Foi assim, hoje a gente ia ficar em último. Com a experiência que a gente adquiriu, no próximo nem tem pódio pra gente. A gente já é vencedor por honra. A gente já é vencedor por honra.